Olá, meus belicinhas do YouTube! O meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou contar algumas mentirinhas aí que os homens falam e que quase todas as mulheres acreditam, inclusive você. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Antes de começar, eu vou falar pra você qual batom que eu tô usando. Muita gente me pergunta, então eu tô me lembrando de falar pra você em todo vídeo. Esse daqui é o Davon, chama-se Vermelho Perfeito, tá? E se você gostar aí das coisas que eu vou falar, não esqueça de deixar o seu joinha, isso ajuda muito o meu canal. E tem aquele botão também que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já será inscrito. Surgiu um imprevisto no trabalho e terei que ficar no escritório até mais tarde. Mas olha, nem precisa ficar acordada me esperando, tá? Aham, tá. A gente acredita muito nessa mentirinha. Claro, gente, que as coisas que eu tô falando aqui nem sempre são mentiras. Às vezes o cara realmente ficou até tarde no trabalho porque tinha um projeto pra entregar, uma coisa pra fazer. Mas quando a coisa fica recorrente, ele sempre dá essa desculpinha esfarrapada aí, ó, você tem que ficar esperto e ficar de olho. Fiquei sem sinal no celular e depois quando eu fui ligar, não tinha mais bateria. Essa é clássica aí de quem dá um perdido pela night, né, de quem vai pra balada. Tem que ser muito cara de pau, gente. É claro que eu percebi que você cortou os cabelos. Essa é clássica. Homem realmente não se atenta aos detalhes como nós, mulheres. Então é até uma mentira meio que vai. A gente já se acostumou. Não me esqueci do nosso aniversário de casamento. Estava apenas preparando uma surpresa. Tá, me engana que eu gosto. Eu não sei como essa foto da minha ex-namorada nua veio parar aqui no meu celular. Eu nunca olho pra outras mulheres na rua. Juro. Você é a mulher mais gostosa e mais linda que eu tive na minha vida. A não ser que você seja a Gisele Mpint, pode ser que seja verdade. Brincadeiras à parte, tem muito homem que acaba usando essa frase pra todas as mulheres. Não é que nem que você seja linda, porque pode ser o caso de que você realmente seja um espetáculo de mulher maravilhosa. Mas aí o cara vem e fala isso pra todo mundo. E é bem complicado, porque muitas vezes você nem sabe que ele falou isso pra todo mundo, né? Porque até então não tem nem como saber. Mas tem muito cara que fala assim... Não, você não parece gorda nessa roupa. Essa é uma resposta clássica aí de um cara que não quer briga. Porque eu acho também que as mulheres muitas vezes elas induzem os homens a mentir. Se você sabe a resposta de uma pergunta... Porque quando a gente tá gordinha, a gente sabe. Não só fica perguntando... Ai, tô gorda, tô magra. Você sabe, você tem espelho. Você consegue se ver. Aí se o cara falar que você tá gorda, você fica brigando com o cara? Como assim? Então tem certas perguntas que você faz que meio que você tá forçando a pessoa a mentir, sabe? Então, pare com essas perguntas. Você é linda, maravilhosa. Essa roupa tá linda em você. Isso que você tem que pensar. Estou chegando. Essa também é uma mentira que muita mulher conta, né? Tipo, ainda tá no banheiro e fala... Não, já tô arrumada, tô saindo de casa. Homem também manda essa muito. Não vi mulher nenhuma passando. Essa acontece quando aparece um avião, aquela mulher espetacular. O cara olha, você vê que ele olha e aí ele ainda tem coragem de negar. Mas eu não acho que isso seja motivo também pra uma discussão. Porque, gente, olhos a gente tem, a gente olha, é normal. O que o cara tem que evitar nesse caso é ficar secando uma mulher do teu lado. Porque isso seria até desrespeitoso. Mas, sabe, quando você vê que ele deu uma olhadinha, eu acho que de boa deixa passar. Eu não estou perdido. Essa é uma clássica aí. Toda mulher, com certeza, se não passou, vai passar por essa. O cara, às vezes, está perdidaço no trânsito. E a última coisa que ele faz é pedir ajuda, pedir informação. Então, se acostume. E a próxima mentirinha é... Eu não sinto ciúmes de você. Por mais desapegado que o cara seja, ele sente sim uma pontinha. Nem que seja, sabe, aquela pontinha de ciúmes. Só que ele não vai admitir isso pra não entregar aí uma arma nas suas mãos. Mas, com certeza, ele sente sim. Estou interessado em um relacionamento sério. Essa daí é clássica pra quando eles querem levar uma mulher pra cama. Tem algumas que eu separei aqui, que eles usam geralmente quando eles têm objetivos sexuais. Que é, tem um trabalho melhor do que de verdade. Possuo mais dinheiro do que realmente tenho. Estou solteiro. Tem muito homem que mente estado civil aí pra conquistar a mulherada. Tira aliança. Essa é clássica, né? A pessoa tira aliança. Mas fica aquela marca, sabe? De aliança, assim. Que você fala, colega. Não, né? Gente, é a gente ter que se amar, se valorizar e ficar bem esperta porque a gente detecta rapidamente as mentiras. E é tão chato, né? Você basear um relacionamento. Tem gente que baseia uma vida em mentiras. Nada melhor do que ser autêntico, do que ser a gente mesmo. E tem muita mulher também que induz o seu parceiro aí a mentir quando ela o proíbe a sair com os amigos. Quando ela é muito dominadora, muito controladora. Então o cara não pode nem jogar um futebol com os amigos. Não pode nem ir pra um happy hour. O que ele faz? Ele mente. Ele fala que tá no escritor até tarde. Porque você é uma loucona. Uma pessoa extremamente ciumenta. Egocêntrica. Egoísta. Que não deixa a pessoa viver um pouco aí, curtir os amigos. Viver um pouco com a vida dela, sabe, gente? Então, às vezes a gente mesmo induz as pessoas a mentir. Então vamos ficar atentas aí. Eu espero que você tenha gostado aí dessas mentirinhas. Só pra gente, né? Brincar um pouquinho. E eles dão embora. Eu quero deixar aqui na inbox de informação um link para uma palestra totalmente gratuita. E quem vai falar com você é o César. O César é expert em relacionamentos. Sabe tudo sobre o universo feminino. E vai dar dicas incríveis pra você conquistar o grande amor da sua vida. Então é isso, pessoal. Um beijão. Mas um beijão bem grande no seu coração. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, meus delicinhas do YouTube. Meu nome é Marilyn Jane. E hoje eu estou aqui para dar dicas super quentes. Super boas. Para apimentar o seu relacionamento aí. Principalmente você que é casada. Já está naquela coisa meio morna já. Quer dar uma esquentadinha. Mas não sabe como. Se quiser então saber as dicas. É só continuar assistindo.